Voltamos de cara com o jogo pela Champions League, lembrando que a gente tá na primeira posição com 12 pontos, bem garantidinho já pra próxima fase, fase mata-mata. E bom, aqui na Champions League o artilheiro é o Igor Paixão Brasileiro que joga no Feyenoord, ele tem 7 gols, a gente tá com quantos? Deixa eu ver aqui. Temos ali 3 gols marcados até o momento, lembrando que a gente passou por uma lesão e ficamos um mês fora, no fim a gente perdeu 1 ou 2 jogos da Champions, se eu não me engano. Na assistência o Kairinen, Kairinen é assim que fala? É o líder de assistência com 5, depois vem uma galerinha. E bom, temos novidades aqui sobre a personalidade, eu vi que muita gente mandou comentário no vídeo passado, vídeo retrasado também, muito obrigado aí pelas dicas. Me falaram o seguinte, que eu tenho que chegar pelo menos a 65% em uma das personalidades, no caso Diligente seria a mais próxima porque a gente tem 50%. Se a gente conseguir 65% segundo os inscritos, a gente conseguiria 1 Playstyle Plus, tá? Me falaram que é de ídolo porque eu sou Diligente. Não sei ainda como é que vai ser isso, como é que a gente vai chegar a 65%, nossa senhora. É que assim, eu já não respondo nada que tenha Rebelde, eu não faço nada que tenha Rebelde, o Rebelde não cai de 25%. Talvez eu tenha que aumentar um pouquinho ali de alma do time, continuar no Diligente, vamos ver como vai andar isso aqui. Mas eu tô mais ansioso mesmo é pra desbloquear esse espaço aqui, no momento. Então vamos pegar aqui o último colocado do nosso grupo, que tem uma vitória e um empate e três derrotas, né? Faz uma campanha bem fraca, aqui tá o time, Gundogan vai ser titular, nunca joga. Vamos ver como é que ele vai sair, ele é um bom jogador. E Ansu Fati também, interessante. Olha os caras chegando, olha os caras chegando, golaço. Mano, ele soltou o pé, sem dó. Soltou o pé e abre o placar contra o Barcelona. Jogando fora de casa, hein? O Barça jogando em casa sai atrás. Mas, mano, ele ganhou fácil do Araújo, que tá jogando na lateral direita, não é o Araújo zagueiro, é outro. E ele bateu firme, tá? Foi muito forte, sem chance pro Telesteg. É, Barcelona. Ultimamente, é o que eu tenho comentado, quem tem assistido aí os últimos vídeos, deve ter pego. Eu falei que o time tá meio preguiçoso, às vezes a gente fica muito passivo na partida, né? Sem a bola, se defendendo demais. E aqui a gente já começa atrás, nesse jogo de Champions. Esse time só teve uma vitória na fase de grupos. Seria bem chato perder em casa pra esse time aí, né? Tipo assim, nossa moral iria ir lá pra baixo. E depois a gente tem oitavas de finais aí pela frente. O Gundogan, a gente pode arriscar uma arrancada. Passou o Gundogan, boa bola, vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai carregando. Ai, tô com mal, mano. Tô com mal. Os caras vão vindo de novo, é isso que acontece. O time do Barça às vezes fica muito passivo, que isso? Pé e Stegen salvou. Os caras vêm na jogada curta. Saiu mal, saiu mal. Tocou mal pra caramba o Gundogan, eu tive que salvar aqui, mano. Vamos lá, corta pra dentro. Vai, Sufati, dá opção de passe. Caramba, mano, não deu opção de passe, hein? Vem o time. Conseguiu escapar. Olha, batida, golaço. O homem tá on. Golaço pra empatar a partida. O Barça empata. Cara, eu já tava meio pistola com o Sufati, que ele não me deu opção de passe. Não abriu lá pra eu fazer o passe, mano. E aí o time consegue uma tabela e a gente consegue um chutaço com a perna direita. Lindo. A perna mais fraca. Sem chance pro goleirão aí. Boa bola. Gundogan. Girou pro outro lado. O Sufati. Tenta o cruzamento. Boa. O cara não caiu. Toquei atrás. Araújo. Levandóvis que pegou o goleirão. Escanteio. Vem um cruzamento lá no meio da área. Tirou. Pensei que o Gundogan ia na bola, mano. Acho que era pra eu ter ido, né? O Gundogan ficou olhando. O goleirão meio que se atrapalhou e saiu bem, né? Chutou bem pra caramba. Mas aí, ó. Robertson foi bem. Perdeu a posse da bola. Vamos dar aquela giradinha. Sai, sai, sai. Boa bola. Araújo. Boa bola. Cruzou atrás. Levandóvis. Que lindo toquezinho pro Leva se consagrar, mano. Escanteio. Cruzamento mais forte. Tirou. Afasta ali. Vai acabar primeiro tempo, hein? Barça melhorou muito depois do gol. Vem um Barça de novo. Ó o Levandóvis. Que ué. Tava impedido? Na hora do passo de Jong. Caramba, mano. Tava com uma perna ali pra trás, ó. Os caras vêm na tabela bonita. Tira daí. Na dividida ali, meio estranho. O Gundogan tirou mal. O Condé salvou. Thomas tá olhando. O time fica assistindo. E aí eles começam de novo. Aí, ó. Foi bem o Gundogan agora, mano. Deito o lançamento. Será que a gente consegue chegar na frente? Zagueirão foi bem. Tirou bem também, mano. A gente deixou no chão primeiro. Levou. Boa jogada no Araújo. Araújo deixa pra gente. A gente escapa. Lá vai ele. Bateu. Gol. É dele. O Camisa 10 faz o segundo. Pra dar vitória pro Barcelona, né? Barcelona voltou pro segundo tempo muito, muito mal. A gente tava correndo atrás da bola só. E aí a gente conseguiu fazer a boa jogada. E o Araújo tocou bem também, né? Ele mostra que tá cada vez mais com o faro do gol, né, gente? A gente tem perdido muito menos esses gols. No Chelsea a gente perdia mais na cara do gol. E a gente vai melhorando nossos números aí de gols marcados, o que é ótimo. Tem mais uma chance. Lá vem ele pelo meio. Vamos puxar aqui. Ele leva na arrancada. Com muita velocidade. Se manda. Traz pro meio. Bateu travado na hora H, mano. Na hora H. Ia fazer um hat-trick. E o Barça comemora, né? Consegue uma vitória apertada com um time muito mais fraco, contra um time muito mais fraco. Mas venceu. Não convenceu, mas venceu. E a gente sai aí com nota 10 e um prêmio de melhor da partida. Bom, agora o foco é aqui na La Liga. Estamos em primeiro com 36 pontos, seguido pelo Real Madrid que tem 35. E olha só, rapaziada. Primeiro temos aqui bom desempenho, tá? Pra gente mandar aquele dirigente esperto. Também temos aqui a festa de Natal. Vamos meter também dirigente e alma do time. E a parada é o seguinte, né? A gente ficou um mês fora aí por conta da lesão. E a gente perdeu vários jogos. E agora a gente tem uma notícia aqui que talvez poderia ser diferente. O Ocampos garantiu o prêmio de melhor jogador do mês. Talvez a gente poderia ter ganho se a gente tivesse jogado, né? Mas aí esse mês a gente infelizmente não conseguiu brigar por esse prêmio aqui individual. E bom, a gente tá quase chegando no level 41, né? Eu ia falar 51. Estamos quase chegando no nível 41 ali. Falta pouquinha coisa. A gente vai fazer o treino agora. Vai ficar pertinho. E eu também li nos comentários que vai até o nível 50. Eu gostei muito disso. Gostei de saber que vai até o nível 50. Então a gente tem bastante coisa pra evoluir ainda. O jogo vai ser contra o Sassunha fora de casa. E o Lukaku volta a ser titular. Olha como o Barcelona começa o jogo. No gol de Erstegen, Frank De Jong tá escalado com o Partey no meio-campo. Ó o Lucas, já escapou aqui do primeiro. Lukaku? Vambora, vambora. Eu ia chutar Lukaku. Mano, eu ia chutar, ele roubou a bola, velho. Na moral mesmo. Ô, Lukaku, eu gosto de você. Mas assim você me quebra. Eu já tinha até apertado o botão de chute. Lukaku simplesmente ficou na minha frente, mano. E levou a bola. Olha o Sassunha chegando. Com o D cortou. Boa. Afastou, mas a bola vai ficar com eles. A gente chega roubando. O cara fez a falta, né, juiz? Deixou o braço no meu peito ali. Juizão ignorou. Viu a marcação, ele escapou do primeiro. Vamos levando. Vamos tentar o chute agora de fora da área. Sem o Lukaku. Lukaku, que foguete. Sem o Lukaku atrapalhar, mano, a bola foi pegando um efeito diferente, né? Olha como ela caiu rápido. Caramba, mano. Passou muito perto. Boa. A bola pro Lukaku. Agora ele tem a chance. Ele bate cruzado na trave. De Jong vai brigar. Vai ficar com o Bruno Guimarães, eu acho. A gente vai tentar aqui fazer o corte. Já toca no De Jong. Ele tenta. Vamos tentar. Tenta de vôlei. Tentou diferente, né? Tentou enfeitar um pouquinho. Um cacão. Olha, descolou um passe lindo. Um lançamento lindo. Caramba, quase que a gente perdeu a bola. Escapamos no primeiro. Vai vir outro aqui. Falta. O cara chegou atrasado. Ah, vai ganhar o cartão aí pra ficar ligado. Fechou o tempo. Fechou o tempo, foi expulso. Chave Martínez foi expulso. Vamos ver agora. A gente tinha escapado. Não achei pra vermelho, tá? Falando bem a real, rapaziada. Era amarelinho ali, mas tudo bem. Juizão entendeu assim. A gente tem uma chance na bola parada. Lá vai ele. Vai na cobrança do Camisa 10. Bateu pra fora. Faltou força. E também direção, né? E agora eles estão com desfalque bem desse lado aqui, ó. Como a gente recebe, vai pra cima. O Gatti agora foi esperto. Lá vem o Barça de novo com o Lucas. Tem o Lukaku no meio. Boa bola, Lukaku. Ai, tocou mal, mano. Tocou mal. O Ferran Torres estava sozinho. Bom, a gente tem que aproveitar que a gente tá com a mais, né? Dá pra ganhar. O Sassunha não tá bem. Tabela rápida. Que isso, mano? Foi tão rápido que até o meu jogador não entendeu. A gente corta pelo meio. De Jong. A gente abre. Jogadaça do Barcelona. Veio passando de pé em pé, fazendo uma boa jogada. Escanteio. Tem um cruzamento fechado. Vai, Lukaku. Quase. Voltou. Tira ali, mano. Que doideira. Boa bola, nem tanto, né? Nem tanto. Vai passar o Lukaku. Tocou no Lukaku. Ele tentou. Chegou bem pro zagueiro. O lateral. A gente fica aqui. Boa. Valeu a pressão. Bruno Guimarães. Ah, Bruno Guimarães agora se atrapalhou sozinho, mano. A gente tá com a... Tem tudo pra ganhar esse jogo, né? Só que a gente não tá tão bem aqui na hora de chegar perto do gol. Olha o chute fora da área. Uma bomba pegou o goleiro. Quem sabe descanteio. Cruzamento. Não pegamos bem na bola. Tem que chegar aqui. Tocamos atrás. Tava ruim ali. Ai, ai, ai. Barcelona. Desperdiçando muita chance. Agora o Sassuinho errou. Vambora. Lewandowski domina. Girou. Ferran Torres. Bruno Guimarães. Ah, Bruno Guimarães. Pelo amor de Deus. O Smelio. Nossa, que passe foi esse? A gente vai tentar roubar. Não deu. Cara, a gente vai empatar esse jogo com um a mais a partida inteira, mano. É o último ataque, talvez, do jogo. Pelo amor de Deus. Vai, time. Dá-lhe um carrinho. Rouba essa bola, mano. Ah, tá maluco. Não tem como não se interessar. Barcelona mal demais, mano. Era uma vitória garantida esse jogo. Um a mais o jogo inteiro. O time não conseguiu criar chances. Não jogou bem no ataque. Não jogou bem no meio campo. A gente teve ainda nota boa, né? Oito e melhor da partida. A gente tentou, né? Mas o time não ajudou em nada. É, rapazes. Empatezinho bem, mais ou menos, nos custou a primeira posição, hein? O Real Madrid acaba de chegar a 38 pontos. A gente fica ali na segunda com 37 agora. Vai rolar essa troca de posições entre Real Madrid e Barcelona, acho que durante o campeonato inteiro. Chegamos no nível 41. Isso é bom, hein? Isso é bom. Mais quatro pontos de habilidade. Bom, eu falei pra vocês que ia botar aqui, ó, finalização com perna ruim, né? Mas eu vi uns comentários, pensei também melhor. Eu acho que melhor, talvez, a gente ir com controle de bola. Pra melhorar, deixar a bola mais perto do nosso corpo quando a gente corre. A menos sua habilidade pra controlar a bola. A gente vai pra 84. E aí sobra um pontinho. Esse pontinho eu vou deixar aqui descansando por enquanto. Bom, vamos tentar recuperar o empate do jogo passado. A gente vai pegar agora o Deportivo Alavés em casa. Bom, os uniformes são meio ruins aqui. Então a gente vai jogar com o nosso uniforme em reserva mesmo. Mesmo assim jogando no Camp Nou. Bora, Barça. Vamos jogar bola. Tem o Barça. Bruno Guimarães. Lukaku. Lukaku, Lukaku, Lukaku! É isso! O Barça abre tua cara no iniciozinho. Se no outro jogo a gente não conseguiu fazer, agora com cinco minutos a gente balança as redes. E olha só, manos. O Lukaku levou, abriu o espaço e ele bateu bem no cantinho. Uma bomba. Sem chance pro goleiro. Vem de novo o Barcelona. Lukaku. Fondê. Vai, Lukakão. Boa bola pra ele. Pode bater cruzado. Bateu no cantinho. Gol! Simplesmente Lukaku jogando muito. Uma linda cavadinha do camisa 10. E o Lukaku, pensei que ele ia bater cruzado, mano. Mas ele bateu no canto do goleiro. Acho que nem o goleiro esperava, né? Foi uma bola forte ali no canto do goleiro. Acho que foi uma falha do goleiro até, né? Porque era dele, ó. Contra-ataque do Barcelona. Lukakão. Abriu pro outro lado. Vai tocando pelo meio. Domina. Bateu. Golaço. Pega lá, meu goleiro. Pega lá, meu goleiro. Ele faz o terceiro do Barcelona. O time veio tocando a bola. E aí, mano, dominou e finalizou muito bem. De novo a bola pra ele de fora. Dá! E é... Nossa, passou perto. Boa finta. Caramba, deixamos o cara passando mal. Carrega pelo meio. Vai levando. Vai soltar a bomba. Explodiu. Lukaku brigou. Voltou pra gente. Bateu no cantinho. Tá lá dentro ele faz. Começou tudo com uma linda jogada pelo meio. Driblando ali geral, né? E aí eu tentei fazer um gol de power shot. Porque a gente não tem ainda um gol de power shot na carreira. Parece que é no cantinho. O Lukaku conseguiu tocar. E aí, mano, a qualidade, né? Domina, bate ali como dava. E tira do goleiro pra fazer o seu segundo na partida. Olha como ele bate lá naquele canto tirando o do goleiro. De novo vem o Barcelona. O Alavés não consegue jogar, mano. Boa bola. A gente escapa pelo... Toca no Lukaku. Lukaku. Quase mais um. De novo. Olha só. Se complicando sozinho aí o Alavés, mano. Os caras não conseguem sair jogando. Agora conseguiu, né? Só foi eu falar, mas tocou errado. Tem o Bruno Guimarães. Lukaku com a bola. O Lucas bateu. O goleiro catou, mano. Escanteio. Vem o cruzamento. Atenção, coro joga na área. Vou chegar, hein? Arrepia o escanteio. Não quis saber de brincadeira. Cruzamento. Que bolão. Lewandowski. Ele faz o gol e 5x0 para o Barcelona. Mas também que passe, hein, mano? Que passe foi esse. Cruzamento, mas foi um passe. Perfeito. Olha lá. O Lewandowski se posiciona. A gente faz o cruzamento. A câmera dá uma bugada. E ele nem precisa pular. Cara, a gente fez dois gols e duas assistências, se eu não me engano, hein? Que partidaça do Lucas. Que partidaça. Tá, não vamos tomar. Isso. A gente domina e já tira o carequinha da jogada. Escapou ali do camisa 3. Dá uma segurada. Boa, boa. Lewandowski. Ferran Torres. Perdeu. Bora, leva. Puxa aí, leva. Boa, bola no Leva. Ele solta. Ferran Torres. Ah, e tocou mal, né? Era para abrir essa bola, Ferran Torres. Não tocar fechado ali no meio. Final de partida. O Barça massa. E se recupera depois daquele empate sem graça do jogo passado. Que a gente teve em nota 10 o Lukaku também, né? Só que a gente foi o melhor da partida. A gente fez dois gols e duas assistências. O Lukaku meteu dois gols e uma assistência. Partidaça do homem. Também completamos todos os objetivos ali, ó. Mais 307 pontos de personalidade, o que é ótimo. Bom, olhando aqui o nosso contrato, se liga, hein? O Barcelona para renovar o contrato com a gente está exigente, cara. A gente tem que meter aí cinco hat-tricks. A gente já fez um. E tem que ter pelo menos 13 gols ali de fora da área. Não 13, né? Mas, ó. A gente fez três gols de fora da área. Eu acho que tem que ter uns cinco, seis. E o hat-tricks, a gente fez um. Provavelmente a gente vai ter que ter três para cumprir o objetivo. Se a gente conseguir chegar nos cinco que eles pedem e no 13 ali de chute de fora da área. Aí a gente, além de completar o objetivo, de fato, a gente deve ganhar um bônus também. Dá até para a gente pedir o salário. Não, a gente está no máximo de salário. E bom, depois da última partida, a gente ficou aí sem jogar praticamente duas semaninhas. Foi bom para descansar. E agora a gente tem o Valencia. E também abriu a janela de transferência, né? Vamos ver se o Barcelona contrata alguém. E também ganhamos o prêmio de melhor jogador do mês de dezembro. Voltamos a ser destaque da La Liga. Bom, olhando a classificação, a gente está em segundo lugar atrás do Real Madrid. O Valencia tem 32 pontos. O Valencia está ali, ó. Na sétima posição. Tentando sonhar ali com um G5. Seria ótimo para eles. E a gente segue como artilheiro da La Liga com 14 gols. Dois a mais que o segundo colocado. Inclusive, seguimos a liderança da assistência também com 10. E esse é o time que vai enfrentar o Valencia. Ó o Valencia chegando. Rapaz. Escanteio. Boa. Tem três jogadores aqui. Dois nesse canto. A gente vai tentando. Dá um tapinha na frente. Traz para o meio. Escapou de mais um. Vem a bomba. Que defesaça do goleiro, mano. Escanteio. Vem o cruzamento fechado de novo. O goleirão salva. Que defesa. Por enquanto, o goleiro vai sendo o principal jogador do Valencia. Cruzam em cadenas. Nosso time. Estava todo mundo lá. Ué. Mano, não entendi. Tinha um buraco ali no meio da área. Não tinha nenhum jogador do Barcelona. Só o Lukaku. No escanteio. A gente domina esse capo. Lá vem. De novo ele. Traz para o dentro. Toca no Lukaku. Lukaku. É a dupla, né? É a dupla. A dupla vai funcionando muito bem Lucas e Lukaku. Podemos chamar a dupla de Lulu. Ou Luca, né? Ou Lucu. Vocês que se sabem. Eu sei que o passe foi lindo e o Lukaku aproveitou. Não hesitou nem um pouco. Pegou na veia. Sem firula. Sem chão. Boa bola. Boa bola. Condé. Ai, Condé agora forçou para ninguém, né, mano? Viajou total. Valencia vem correndo atrás de empate. Vem tentando chegar. Boa bola. Bateu o golaço para fora, mano. Pensei que ia ser gol. O Valencia melhorou muito no segundo tempo. E o Barça está naquela. Não consegue jogar. Boa, boa. Não dá mole aí. Isso. Escapa aqui pelo meio. Boa jogada. Boa jogada. Lewandowski entrou. Já bota a bola lá para o outro lado. Barça procurando esconder. Agora tocou para ninguém. Mas eu toquei errado com o Condé, né, mano? Porque ele errou de passe hoje aqui. Mas aí eles também entregaram o ouro. O cara veio firme. A gente já solta a bola. Ai, De Jong. Reperou. Escapa pelo meio. Toquei lá atrás. Toquei para ninguém, né? Pensei que ia ter alguém lá. Boa, Finta. Vamos tentar escapar pelo meio. Vai passando. Vamos levando. Tenta a Finta aqui. O cara está na cola, mano. A gente consegue escapar. Toca bem com o Condé. Ficou sem saída e devolveu. Bola no meio. Lewandowski. Olha o Bruno Guimarães. Gol. Às vezes, a gente tem que ter paciência. Não tem jeito, mano. Tem que tocar a bola. Segurar na hora certa. Prender um pouquinho ali. Solta de novo. E o time conseguiu achar o caminho do gol. E o Bruno Guimarães mandou bem, né? Chutou no cantinho sem chance para o goleiro. Valência ainda tenta. Finalzinho do jogo. Os caras bem para cima. Tentando, tentando. Olha o chute. Teres. Teres. Saiu rápido. A gente consegue o domínio aqui. Tentou a Finta. Briga. E o cara ganhou. É isso. 2x0. Vencemos bem. Quer dizer, foi um jogo meio pegadinho, né? Mas vencemos. E a gente sai como melhor da partida, acredito eu, com nota 8.8. Muito bom. Bom, e para finalizar, vamos dar uma olhadinha aqui na central do elenco. Nossas estatísticas, rapaziada. A gente é o artilheiro do time com 19 gols. O segundo é o Lucacão, que tem 9. Vai fazendo uma boa temporada. E a gente também é o cara que tem mais assistência com 13. Então, nossos números e a nossa nota média está altíssima. A gente faz uma temporada muito boa. Isso que a gente ficou um mês sem jogar por conta da lesão. Mas olha esses números aqui, gente. Simplesmente uma temporada incrível com a camiseta do Barcelona. 22 jogos, 19 gols e 13 assistências. E bom, a gente só está na metade da temporada, hein? Vamos ver o que vai rolar. Fiquem ligados aí. Muito obrigado pelo seu apoio. E logo mais, a gente volta. Tamo junto e fui.